Está chegando o último dia de inscrições do concurso público da Prefeitura de Sete Lagoas. As inscrições ficarão abertas até o dia 27 de março pelo site gestaodeconcursos.com.br. O certame, realizado pela Fundep e com validade de dois anos, será composto de provas objetivas, prova discursiva e prova de títulos. O edital completo está disponível pelo site da Prefeitura, o setelagoas.mg.gov.br e também pelo site da Fundep. Serão ao todo 53 vagas efetivas, com três delas destinadas a pessoas com deficiência. Há vagas para todos os níveis educacionais, do fundamental incompleto ao superior completo. Os valores de inscrição variam em função do cargo pretendido, sendo de R$ 40,00 para cargos de nível fundamental, de R$ 50,00 para cargos de nível médio e de R$ 80,00 para cargos de nível superior. A aplicação da prova objetiva para todos os cargos ocorrerá no dia 28 de abril de 2024 e será realizada em Sete Lagoas, nos turnos da manhã e da tarde, dependendo do cargo escolhido, em local ainda a ser informado. Já a prova discursiva será aplicada apenas para o cargo de técnico de nível superior, auditor técnico fiscal de tributos municipais, na mesma data e horário de realização da prova objetiva. A segunda etapa será constituída de prova de títulos para os cargos de nível superior e serão avaliados somente os títulos dos candidatos aprovados na prova objetiva e discursiva. Os conteúdos programáticos de preparação para as provas constam no anexo 4 do edital.